Seguinte, pessoal, boa noite. Eu acabei de me informar na cadeia de piloto de avião. Galera, antes de continuar o vídeo, gostaria de falar pra vocês um aplicativo chamado Strunked. É um aplicativo onde você pode criar e compartilhar seus jogos 3D. Tipo, se você pegar a sua ideia e se tornar realidade, criando jogos super divertidos, onde você não precisa ver aqueles códigos de programação difíceis, não precisa, sério. É uma coisa muito simples de fazer e você pode jogar gratuitamente, galera. A equipe do Strunked é uma equipe muito boa, que ouve bastante o pessoal, ouve o público. Semanalmente tem várias opiniões no aplicativo deles. E você pode, tipo, nem se registrar no aplicativo e já poder criar suas próprias construções. Tipo, só baixar o aplicativo, clicar em abrir o aplicativo, né? Clica em criar e você pode criar. E também você pode usar modelos, que já tem alguns modelos fundos de alguns jogos. E você pode usar os modelos para fazer suas construções muito legais, seus jogos, suas diversões. É sério, você pode jogar com seus amigos, jogar sozinho, é muito legal. E o Strunked, galera, também tem um monte de material já disponível pra você poder criar suas coisas. Tipo, já tem uma biblioteca gigantesca de materiais que você pode usar nas suas construções e jogos e minigames que você criar com seus amigos. É simples, galera. Você pode, tem vários modos disponíveis. Tem multiplayer, você pode jogar multiplayer, você pode jogar single player. Pode jogar terceira pessoa, primeira pessoa. Tem muitos modos legais disponíveis pra você jogar. É só, tipo, ir na biblioteca lá e arrastar e encontrar seu estilo de jogo favorito e jogar com seus amigos. É sério, é um aplicativo muito legal. Clica no link da descrição, galera. Clica no link aí, o Strunked é maravilhoso, maravilhoso. Clica aí. Eu gravei até umas cenas aí, eu jogando um jogo de carro, que eu bati bastante. Foi horrível, foi horrível. Espero que vocês sejam melhores que eu, pelo menos, em jogos de carro, tá? Porque eu sou meio ruim. Mas, galera, clica aí no link, tá aí na descrição do vídeo. Abaixa aí pra Apple Store, Google Play. Tá na descrição do vídeo, galera. Então é isso, galera. Baixa o aplicativo e vamos lá pro vídeo. E eu queria chamar vocês duas pra passar pro meu primeiro voo, tá? Meu primeiro voo, então, por favor, me acompanha aqui. Eu vou entrar na minha cabine de piloto. Ainda bem que ele chamou, né? Tipo, assim... Ei, 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 ei... Ô, por quê? Eu quero um atendimento VIP, porque eu paguei primeira classe. Cadê minha escada pra eu subir neste avião? Mara. Mara. Quem vai levar minhas malas? Amanda, entra no avião, por favor, Amanda. Por favor. Alguém segura minhas malas. Olha, eu tô com medo, eu vou me esconder atrás de você, tá? Eu exijo... Eu vou virar copiloto, então. Quê? Já que você não quer me tratar com o respeito que eu mesmo. Eu vou virar copo e louco. Mãe, o avião foi cancelado que eu vou, sabe? Pessoal, seguinte. O motor está sendo ligado agora, no exato momento. Se eu clicar nesses botões... Liguei. Posso clicar nesse botão? Só pular. Oi, gente, eu sou mensageira. Seguinte, pessoal, eu vou começar agora a... Atenimento de... De bordo? Boa tarde, minha senhora. Tem água? Uma aguinha? Deixa eu dar uma olhada. Pera aí. Tem não, viu? Que isso, teu braço. Tá pitando um médico. João, vai ter que pousar, porque ela tá com deficiência ali no braço. Problema dela. Tô dando ré aqui. João, tu não tá... Não tá saindo canto, na verdade, você não tá... Meu Deus. Gente... Gente, a Amanda senta. Senta. Bota o cinto. Bota o cinto. Não fique em pé. Não fique em pé. Eu tô aqui fazendo o... A taxagem. A baliza. Ele tá fazendo a baliza. Baliza é pra cá, amor. Aqui é taxamento do avião. Ô, Mara. Mas esse aqui é o ônibus. Oi. Mara, tira o zoom do jogo. Dá pra ver na janelinha. Oi, Mara. Verdade, dá pra ver. Eu vou sentar... Eu vou sentar... Aaaaah! Vai sair, viu? Não vai parar, não. Esse é o primeiro teste, tá, galera? Porque depois eu quero lotar um avião com os inscritos. Vai ser tipo... Magnífica. Ó, tô conseguindo fazer aqui... Aê, tá na janelinha. Aê, tá na janelinha. Aê, Mara! Aê! Hoje tem uma coisa errada, né? O copiloto faz o quê? Flap? Taxa de grenade. Ele fala... Tá funcionando. Posso clicar nas coisas? O copiloto faz o quê? É... Ou ele olha pro... O copiloto e fala... É o seguinte... A gente vai morrer... Porque eu não sei pilotar isso aqui. É o seguinte, pessoal. Eu vou agora fazer a manobra, tá? Deixa eu dar uma fiada. Estão preparados? Desculpa, Amanda. Porque tô focada aqui em pilotar. E eu acho que eu não tô fazendo um taxiamento muito bom. Mas eu vou começar a trocar o acelerador. Vou começar a ir pra frente, tá? Uhum. Pessoal. Oi. O avião, ele tá... Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Mara, foi você, Mara? É o avião ligando, peraí. Peraí. E alterar a engrenagem. É isso, Alô. Ligou, 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 ligou. É... Ele tá tendo um problema que ele não consegue ir pra frente, pessoal. Mas eu descobri logo que eu lembro que eu fiz um curso. Entendi. Aprendi. Ok. Pessoal, vocês estão preparados? Não. A gente vai montar voo. Mas a gente tá em Tóquio. Calma. Quer dizer, no aeroporto. Pessoal, pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Meu Deus. RVT, 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 RVT. Jô, a gente nem saiu! RVT, RVT! Jô, a gente nem saiu! Vai dar certo, vai dar certo. É a pasm-o-fobia. Vai dar certo. Vai dar certo. Não, não. Vai dar certo, vai dar certo. João Victor, primeiro de tudo, você tem que tirar o pezinho... Eita, tombou. Meu Deus! Meu Deus! João Victor, levanta o bico! Levanta o bico! Levanta o bico! Levanta o bico! Por favor, sai do avião todo mundo, o avião teve problemas, vamos pegar outro aqui, Mara, sai do avião rápido, por que eu tô andando tão rápido assim, você tá vendo também? Eu tô segurando o item na mão, segurando o item na mão, aceita a ferramenta, pessoal, vou invocar o avião aqui, é porque esse avião teve um problema na técnica aí, vocês perceberam aí, esse avião é meu, eu acho que eu virei o flash, é bom. Vou entrar aqui, Mara, por favor, retirar a cabine aí, Mara, Luísa, Mara, Luísa, Mara, Luísa, vai, eu não consigo entrar em lugar nenhum, tô bugada. Vou pegar outro lugar, galera, vem aqui pra esquerda, aperta um, Amanda, tá com a ferramenta na mão, né? Eu já apertei um. Não sei, então. Vou invocar outro avião, aqui tá, pessoal. Desvogou, 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 oi, gente. Eles me prometeram um voo, viu? Me prometeram um voo. Não, eu vou voar, eu vou voar. Me foi me prometido um voo. O botão tá ligado já? Se não é. Deixa eu ver. Será que eu tenho aqui? Ah, entendi. Tô sacante, pessoal, tô sacante. Entendeu agora? O que foi que você entendeu? Só pra gente entender também? Aprender a voar, aprendi já. Voa. Vou voar nessa diagonal aqui, ó. Vai ser aqui, retinho, ó. Você tá preparado? Vai. Não. Vai. Se o meu copiloto falou... Vai. Tô acelerando mais. Ai! Que isso! Freou, 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 freou. Ok, aí a gente vai ter que voar numa situação montanhosa, beleza? Bora. Tá muito despreparado agora. Eita, meu Deus. Pra frente, pra cima, como é que é o botão que voa aqui? É, geralmente é pra cima, tá ligado? A gente tá com velocidade já pra ir. Tá subindo a montanha, agora voou. Voou? Pessoal, não, ele ficou. Ele ficou na montanha. Pessoal, a asa tá tendo um problema aqui na asa. Ele ficou na montanha. Tô tendo um problema na asa esquerda, pessoal, por favor. Vai tombar! Pessoal, vai dar tudo certo. Eu espero que todo mundo tenha os assentos. João Vitor, nem tem como sair do assento nesse momento. Por favor, ninguém assenta. Ninguém sai do assento. Ninguém assenta. Ninguém assenta. Bom, tá arrasando, viu? Não é isso. Eu acho que ele tá arrasando na pilotagem. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu queria entender que o avião do nada ficou amarelo. É o sol. É a luz só. Chama sol. Eu estudei isso na bola de copilotagem. Vambora. João Vitor, pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é só uma simulação, né, gente? Eu não tô realmente em perigo, né? Levanta os flappers. Motor direito pra cima. Levanta o bico pra esquerda. Não esqueceu como aprendeu na aula? Eu vou ter aula de flapper. Seguinte, pessoal. Eu peço pra vocês terem um pouco de paciência, tá? Tem um chão aqui com alguns motores. Certo. Eu vou começar a acelerar aqui. Eu peço pra vocês uma oração. Acho que nem uma oração vai tirar a gente dessa. Meu Deus do céu. Estamos conseguindo recuperar a pessoa. João Vitor, não é pra ir pra montanha. Estamos conseguindo recuperar a pessoa. Eu vou aqui. Espero toda a minha paciência. Tu quer chamar os inscritos pra isso? Não, vai ser. Vai ser. Só vou teste. Só vou teste. Olha aí. Estamos quase saindo da montanha já. Meu Deus do céu. O pior teste da história da aeronáutica. Ainda bem. Não, mas é o teste da marinha, pô. Não posso não pago. Ainda bem que você é youtuber. Vamos tentar aqui, pessoal. Vamos tentar. E vou te falar. Não é nenhum dos melhores, mas ainda bem que você é youtuber. E você falou o que do meu namorado? Não, quem fala é a boa ela. Ah, mano, aqui não é sua namorada não. Aqui é piloto JV. Não, não. Com licença. Você falou o que? Nesse momento, sua namorada só eu. E fique quieta. Bora pilotando, João Vitor. Que desrespeito é esse com sua namorada? Toda namorada sua é nossa namorada também. Toda namorada sua, ok, beleza? Eu já fui tão confusa na minha vida. Vai, João! É, eu tô tentando, pessoal. Eu acho que é melhor a gente voltar pro aeroporto. É, também tô achando. Pessoal, agora. Calibrei, viu? Estão preparados? Preparadíssimos. Lá vai. Lá vai. Tem velocidade. Apertar U, João. U. Eu não vou apertar U, Mara, mas nunca na minha vida. Apertar U. Nunca. Minha vida. Contro dos gráficos. Tô melhor nos gráficos. Vou começar a doar, pessoal. Ô, João, primeiro de tudo, você tem que tirar o coisinho ali do chão. Aqui. É, na verdade, o coisinho do chão tem que se tirar depois que o avião estiver no ar. Porque senão... Mas, João, mas você não consegue nem tirar do ar. Meu Deus. Tô tentando entrar do ar aqui, então. Meu Deus. A gente nem chegou a estar no ar ainda, né? Vamos combinar. Meu Deus. Leme, A e D, Y, H. Vai, João. Y, Y. Y, 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 Y. Y, 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 Y. Estamos voando, galera. Estamos voando. Atenção a todos aqui. O piloto de Funcessa. Cadê o bagulhinho da data dele que tem que descer? Guarda costeira, socorra. Fui sequestrada. Estamos bem, pessoal. Todo mundo aí. Tá tranquilo aí, pessoal? Vai, João. Vai, João. Eu tô bem tranquila, se você olhar pela janela, você vai ver que eu nem tô assim, sabe? Consigo super me mexer, sou bem bonita. Tô voltando já. Vai servir um cafezinho pra ela? Rapaz, e se eu levantar, eu não volto. Deixa eu ver se eu consigo. Paraquedas, paraquedas, paraquedas. Meu Deus, João, me pega, volta aqui, volta aqui pra me pegar, volta aqui pra me pegar no ar. Não é nenhum, não, cara, Mara, se eu descer, eu não volto. Vem, 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 vem. Vem, 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 me pega no ar, vem. Eu não tomo um helicóptero. Na direita, na direita, vai, 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 vai. Me pega no ar, me pega no ar, me pega no ar. Não vai rolar, Mara. Não dá, Mara, Mara, não dá. Isso aqui, Mara, é muito difícil. Ele perdeu me pegar. É, flaps, flaps up, W, W. Amanda, é, Mara, vai pra Tokyo, por favor, vai me ajudar na aterrissagem. Ok, peraí. Eu acho que tá tudo certo, já. Tá tudo certo, vamos conseguir aterrissar, Amanda. Calma, calma. Tô chegando em Tokyo, vou precisar de alguém em base pra poder pousar. Não, tô calma, mas o avião que tá, é um avião, Mara, não toma uma bicicleta, Mara. Diminui, diminui. Meu Deus, meu Deus. Cheguei, cheguei. É, aterrissagem perfeita, aterrissagem perfeita. A gente chegou também. Freio, freio, freio. Aterrissagem perfeita, aterrissagem perfeita. Mara, socorro, Mara. De ligar o motor, de ligar o motor. Inverta a engrenagem, inverta a engrenagem. Isso aí, não. Eu freio, eu freio o avião, gente. Aterrissagem perfeita. Aterrissagem perfeita, freio o avião. Motor ligado. Vamos isso. Avião, pousado. Olha aí, galera, tranquilo, viu só? Tranquilíssimo. Agora eu vou chamar os inscritos pra cá. Seguinte, galera, chamei alguns inscritos aqui pra aumentar um pouco a rentabilidade do meu voo, né? Tá todo mundo aqui. Vai vir mais alguém? Entrou o último agora. Eu não sei. Eu vou ligar o motor. O passageiro acabou, de embar... Eita, é mais um cheiro. Ligar o motor. Pode ligar o motor. Mara, sai da frente, por favor. Não. Em frente. Em frente. Isso. Em frente. Mara, é... Em frente. Em frente. Amigo, em frente. Tô indo em frente, animale. Vira a direita, a direita. Ela tá achando que é a minha direita ou a direita dela? Olha só, olha só. Atropela a mão, já mandaram a cá aqui, viu? Olha só. Que isso? Vamos lá, em frente. Achei meu... A esquerda. Isso. Isso. Minha esquerda. Preparado. Ó, sua esquerda, a minha esquerda. Tá começando com o cara dando a manobra. Vamos lá. Graças a Deus, eu não perdi o voo. Eu vou pra pista aqui, eu vou pra esquerda. Essa pista aqui dá reto? Pra caminhar a pista onde eu estou apontando. Isso. Não dá pra te ver, meu. Tô muito pequeno. Esquerda, esquerda, ok. Aí mesmo. Por favor. Tá ok. Então, tô manobrando aqui. Tô manobrando. Tá. Continua. Continua. É melhor ir pra esquerda ou pra direita, meu? Pra direita. Aqui, ó. Minha ou tua? Minha direita aqui, ó. Minha direita. Sua direita e a minha direita também? Não, sua esquerda. Sua esquerda. Minha esquerda, minha esquerda, ok. Tô preparando aqui, como que é isso? Vou voar, viu? Ó, pra sua esquerda. Tô girando, tô girando. Vamos lá. Esquerda, quando eu estiver pronto, eu vou avisar. Vamos lá, vamos lá. Porque se eu não tem ali, se eu errar. Por favor. Liga os motores, por favor, vai. Já tá ligado. Isso, isso. Posso acelerar? Eu vou com tudo agora. Pode ir. Um, dois. O cara caiu. Três. E... Pode ir, João. Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Vai com tudo. Vai com tudo. 100% velocidade. 100%. Bora. Vai, Jota. Jota, para. Tamo acelerando. Eu confio muito. Quando sair, vou dar taxiagem, eu vou subir. Ai, não, quem sai do céu? Está te ligado. Isso aqui é o nosso nome. A galera, eu não perdi o voo por pouco, hein. Vambora. Tô subindo. Eu perdi o voo, mas vou perder a vida. O voo foi um sucesso. O voo foi um sucesso. Eu quero falar aqui, galera, que voo suscetível a dar ruim. Aqui, galera, só que esse voo vai ser um pouco mais longo. Tá vendo a ilha no mapa aí na frente? Eu tô indo pra lá. Quem tá com o piloto é a Amanda, né? É. Ok. Tudo bem. Todo mundo bem. O avião manteu. Tá no ar ainda, pessoal. O piloto é muito forte. Eu diria que eu sou assim, a pessoa que segura a sua mão caso o avião caia. João, você poderia me pegar no ar se eu cair. Não dá, isso é um Boeing 10747. Ainda bem que você acionou no ar se eu cair. João, me pega no ar. Se você cair, eu não vou. Jota, me pega no ar. Não vou, não vou, não vou. Eu vou tentar ir naquele aeroporto ali, ó. Tem um ali, na cidade ali, ó. Qual daquelas 30? Eu não sei, eu tô indo pra lá. É, eu vou subir na altura do avião. Estamos saindo da ilha, pessoal. Consumimos saindo da ilha, pessoal. Tem voo, tem voo, tem voo, tem voo. Só acelera, Jô, acelera. Segura a altitude, tô segurando a altitude agora. Eu caí, João, por favor, é sério. Ok, perdemos alguém, perdemos alguém. João, volta, 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 volta. Se eu mexer meu mouse pra olhar pra trás, Mara, eu vi tudo o avião. Volta pra mim buscar! Tá bom, vou tentar. Um amigo de verdade voltaria. Vou tentar, vou tentar. Tô esperando. Não, vou tentar. Tô esperando, tô esperando. Tô dando a volta aqui. Vou ficar aqui parado esperando, hein. Vambora. Você tá em quanta altura aí de FT aí, de pés? Como é que eu vejo? É, debaixo do negócio. Eu não tô num avião pra saber. Ok, eu tô vendo teu nick. Mas eu tô aqui, tô aqui. Vai que dá. Ok, tô chegando. Quando você chegar perto, eu subo igual a louca, vai. Você não consegue quanta altura você tá, né? Não, mas eu tô bem alta. Ok, vou começar a decelerar um pouco. Não dá pra ver um FT, não? Um numerozinho aí de mil, não sei quanto. Não, tem não. Mas eu confio, João. Tá caindo, moço. Tá caindo, moço. Tá caindo muito. João, me ajuda. João, me ajuda. Só um pouquinho mais baixo. Só um pouquinho mais baixo. João, quase, quase! Quase! Tô tentando, vou dar outra volta. João, foi quase, foi quase, foi quase. Só no fundo do barco na água. O avião tá caindo, o avião tá caindo. Só no fundo da água, só no fundo da água. Vai, João. Vai, João. Tão tentando, mano. O verdadeiro amigo voltaria por mim, João. Vai, João! Ai. O verdadeiro amigo não cair do avião, saco. João, eu tô caindo na água. Eu tô ficando perto da água, João. Não, eu não vou descer muitos pés, não. Pode salvar, não. João, por favor. João, eu não vou cair na água. Eu tô sentindo meu pezinho encostado. Tá no praquedas. Você tá com o praquedas ativado? Ih, caí na água. Eu vou passar bem perdendo a água, daí você vai fazer a boa. Beleza, beleza, beleza. Fechou, fechou, fechou. Combinado. Tô caindo muito de pés, não. Calma, calma, calma. Você tá um pouco longe de mim. Tá muito longe de mim. Tá muito longe. Tá muito longe, sabe? Eu tô caindo muito, eu tô caindo muito. Vai, vai, chega mais perto. Toda outra volta. Vai dar bom. Vai dar bom. Você consegue. Vai dar muito, muito, velho. Não é que a galera tá ficando bem. A galera tá falando meia ideia, mas sabe que é só pra me buscar. Estamos descendo bruscamente, que bruscamente. Opa, 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 me desliguei, me desliguei por um segundo. João? Foi mal. Não tem como sair quanto perto tu tá, né? Não, eu tô na água. Não tem nem como, velho, te salvar, mano. Eu vou tentar aqui, fazer uma boa aqui. Opa, mano, opa, mano. Tô na água, tô na água aqui, tô na água aqui. Não tem como. Tô na água com muita fé em você, amigo. Tivi, tivi. Eu não deixo de te ver, você tá parecendo um passo. Tá, lá vai. Jota, quase. É isso, é isso. Só desce um pouquinho mais pra sua direita e eu vou pegar. Um pouquinho pra direita, um pouquinho pra direita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mocês, Mocês, Mocês. NÃO! Eu tô aqui! Entrou, mentira! Olha a janela, olha a janela! Ela entrou... Eu me esqueci, mas... Ai, sumi, 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 sumi. Foi um resgate! Meu Deus do céu. Ai, resgate de sucesso! Meu Deus do céu! A galera, o quê, cara? Sou impressionado com a habilidade desse piloto! Ai, óbvio, eu tenho que virar, né? Tem, agora eu tenho que... Eu tenho que virar. Vamos voltar pra... Vamos pensar, né? Vamos pensar, galera. Foi o maior resgate de todos os tempos! Não faz na vida real, pelo amor de Deus! Acho que eu conseguiria. Eu conseguiria cair, né? Se eu conseguir te salvar... Acho que eu conseguiria. Ok, vamos voltar pra ilha. Tranquilo. Será que eu tenho que ir no meu certo? O aeroporto é pra cá? É, não. Mas tem outro aeroporto ainda. Oregiinho é pra cá, é pra cá, é pra cá. Tá certo, tá certo. Oregi, é oregi, é oregi. É, oregi ali, tá aí, tá aí. Bora, João! Vamos seguirmos aqui, pessoal. Aí na esquerda, aí na esquerda, a pista de pouso. Ô, meu Deus. Cadê a tua copilota pra te avisar? Ah, o copilota salvou os cachorros. Olha lá a pista de pouso ali, ó. Tô indo. Meu Deus, eu não tô na posição pra pista de pouso. Você não tá mesmo, não. Você também tô. Eu tenho que dar uma curva, só que tem uma montanha do lado. Como é que eu vou fazer pra isso aqui? Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Eu não sei, mano. Tem que subir primeiro que tem montanha aqui. Esquerda, esquerda. Tem montanha! João, cadê as nossas do avião? Ah, ele é atrás. O que? Asa? Imagina! Pensei que tava sem asa o avião. Olha o morro! O morro. Olha o morro. Olha o morro ali, ó. Tô tentando. Tô tentando equilibrar a situação aqui. Tem um monte de cidadezinha aqui. Eu tô viva! Por que que o avião tá assim? Ah, mano. Você não sabe o que eu tenho que fazer aqui. Eu vim. Eu só não podia falar, mas eu tô vindo. Ah, mano, o que é isso? As casas. João, as casas, as vidas. Meu Deus. Calma, tá tudo bem. Meu Deus. Casas, as vidas. Tudo bem, mulher. Eu salvei no meio da água, então acho que eu vou bater o avião. É verdade. O João me pegou no meio da água, cara. Eu, hoje em dia, eu não acho que ele vai fazer o avião. Eu morri do nada. Tu viu? Pessoal, pessoal. O lianzinho lá no avião. Pessoal? João, pronto. Tá bom. Tá bom. Tô feliz. Ah! Não! Desci, tô bem, tô viva. Desci, tô ótima. Eu morri, eu fui o único, morri. Desci, tô ótima. Que voo, hein, amigos? Gostaram do voo, gostaram do voo? Foi emoção, foi emocionante. Não, eu tenho mais uma minha aqui. Gostaram, gostaram. Do voo, pessoal. Foi assim, uma viagem. Alguém ficou vivo? O marido ficou vivo? Eu fiquei. Eu pulei antes de você afundar. Realmente foi o único que o São Paulo fez. Ó, vou expar um outro avião aqui, tá? É um F-12 que eu comprei? Foi um F-16, não lembro. F-2. Pronto, eu comprei esse avião aqui, amor. Tá vendo? Deixa eu ver. Consegue ir pra asa aqui, pô? Calmei, com licença. Vou precisar que eu subo na asa. Eu tenho que ir na asa? Não, porque não tem esse assento aqui, né? Eu levanto, outro fico, eu vou, né? Como é que é? Cadê a mão aqui? Tô tentando saber aqui como é que eu subo. Eu tô no avião. O mundo tá onde? Tô no aeroporto aqui. A mão não tá aqui não, ela tá fazendo pra ela. Vai, tá cá! Tô na esquerda, vem, 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 segue. Meu Deus, que avião é esse? Esse aqui vai dar certo. Todo mundo aí vai dar bom, olha. Todo mundo já tá animado, já. Vai dar bom. Vai, Mara. Calma, calma. Iniciai a motores. Vamos lá, vamos lá. Ai, eu caí. Não, calma. Tudo bem, pessoal, vai dando certo isso aqui. É, iniciar a motores. Pode ir, pode ir. A galera tá empurrando meu cavião aqui, vocês estão ligados? Pode dar errado, mano. Isso aqui vai ser a pior coisa. Pode dar errado. Eu vou dar aqui mesmo, galera. Tá preparado? Bota o cinto, galera, bota o cinto. Eu vou sentar, manda, olha pra mim. Ai, 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 jo, 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 jo. Freio, 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 porque a Mara... Jo, jo, eu tô correndo atrás da minha. Relaxa, não precisa frear não, eu sou flash. Tá. Medo dos outros de onda e finge, mano. Sentei, sentei, sentei. Lá vai. Sentei aqui, ó. Espera aí, o flash, espera aí. Aí não dá mais não, aí não dá mais não. Ah, que picha de pouso? Ai, eu caí. Deu bom. É, na verdade não deu bom, porque eu caí. Ah, não, deu bom, mas ainda... Olha isso, mano, tô com a galera aqui do avião. Tem um cara... Caiu todo mundo, não tem mais ninguém, não. Caiu. Olha atrás pra você, um avião, tem um avião te seguindo. Vixe, mano. Tem um avião te seguindo ali, ó. Tem que ligar dois Wi-Fi, não. Olha a perseguição ali, ó. Mas nunca ele me pega, eu sou um F-12, sei lá o que é isso aqui, é um caça. É, mas ele também. Eu quero uma barreira do som, galera. Nossa, muito da hora, galera. Muito da hora, muito... Meu Deus, só tem um avião caindo ali, socorro. Meu Deus, outro também é. Ele tem dor de atirar em mim. E é assim que a gente perdeu o João por assim. Deixa o fogo aí, galera. Pousei, galera. Pousei. Quatro anos de relacionamento? Foi um bom tempo, né? Não, mano, mas a gente... Galera, tô aqui, galera, tô aqui. Eu tô vivo, galera. Tô bem. Tudo chega ao fim, né? Né, Mara? Galera, tô aqui. É, pra ter novos começos. Voltei, voltei. Ó o avião, ó o avião, ó o avião. Aqui, ó. Meu Deus, deu ruim. Eita. Meu Deus. Ok, voltei. Tá tudo certo, pessoal. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Também. Coloque seu like aí embaixo, que é um bom canal. Ganharam o avião aqui. Então, valeu, galera. Beijos e até mais. Fui. Beijos e até mais.